. Também tem uma linda aquela revisãozinha que eu coloquei em deles. . Não, parece um decreto, não é premissa não. É o seguinte, tem parte da prova que eu coloquei assim ó. Ou o endereço privativo abaixo, por exemplo, na tela do exército. Aí tem gente que não lembra o que é o endereço privativo. Ou não lembra a parte de endereçamento IP ou básica de subrede. Então é importante sim dar uma olhadinha aqui, essa questão de camadas. Eu considero que a gente estudou até agora todas as camadas. Então se você não sabe quais são e para que serão cada uma, corre-se o risco de você não entender alguma coisa na prova. Como também tem análise do iExert na prova, eu posso pedir no iExert para você dizer o seguinte. Olha, identifica os elementos na tela do iExert com respeito a camada que nasce. Olha, eu tenho. Nós vamos revisar, então nós vamos passar por essa parte. Vocês vão, vocês vão ter essa revisão. Mas essa questão aqui ó, de rede, parte de rede. É... Máscara de subrede. Mas na verdade eu acho que toda prova deveria ter essa matéria ali. Isso aqui é ciência de rede. Introdução mesmo. Classe A começa com 0. Classe D 10. Classe C 11 0. E aí a classe D multipeste. E classe E a gente não usa muito não. Sabendo as três primeiras aí... Tá bom. Vamos ver se nos interessa os IPs válidos né, púlculos. Os IPs especiais... Mas esse aqui ó... primativos, isso é importante saber. Nunca pode esquecer isso aqui. A rede 10, 192 a 17216 que vai até 31. E depois você tem um octeto na rede 192.168 e aí você pode definir. 192.168, você tem 256 gates naquele octeto. Um octeto inteiro para Rust em cada rede e um octeto inteiro de gates para você variar, que é tudo privativo na classe C. Então isso aí, nem vou falar muito aqui, vocês já viram. É só mesmo lembrarmos que é importante dar uma olhadinha. E aí nós vamos para os assuntos que eu considero essencial. Rentei em três linhas. Não pode fazer essa falta sem saber rentei em três linhas. O que é o handshake três vias? Vamos lá, sem precisar da apresentação. O handshake três vias é utilizado para quê? Para conexão e desonexão. Para estabelecer e para encerrar a conexão. Então o protocolo UDP é utilizado para o handshake três vias, certo? Certo, Jefferson? O protocolo UDP estabelece conexão? Ele não faz transporte confiável. Ele não faz transporte confiável. Ele envia os datagramas ao endereço de destino. E considera como critério a entrega por melhor esforço. É a mesma coisa que você dizer o seguinte, olha... Eu estou com um envelope aqui do cara que morava antes nessa casa que estou morando agora. Você conhece? Ele conhece? Ele conhece? Ele conhece? Ele conhece? Então leva essa queda. Se for assim, começa e entra pra ele. O UDP é mais ou menos assim. Então, eu enchei três vias. É utilizado para estabelecer e finalizar a conexão. Ele é uma característica do protocolo que estabelece conexão. E esse protocolo da nossa sala, no nosso cenário aqui é o UDP. Não precisa considerar o SCDP. É o DCP. Lembrem do exército. Lembrem da dinâmica de sala. E o que é importante? Saber quais flex são utilizados. Na conexão, quais são os flex? Sim, acknowledge e fim. Não, fim é para desconectar. Fim é para desconectar. Certo? Então, os flex são simples, sincronizar. No bloco de acknowledge. E o ACK, de novo, significa conhecimento ou reconhecimento, confirmação. E o fim, que é o de finalização. É o cenário aqui da dinâmica e eu vou direto na demonstração que tem. Ah sim, essa parte aqui. Conectando. O Rust que quer conectar, ele é o que ativa. Então, ele faz a requisição de conexão. Ou o Connection Request, que é o CF. O Connection Request é formado ou é composto por um flag de sincronização e a informação de um sequencial. ou seja, confirma ou simplonize esse pacote sequência 1. Um destino a um Rust que está a receber conexão. Normalmente, a gente fala que ele está em modo de escuta, ouvindo conexão. Então, quando você coloca o servidor para funcionar, ele fica ouvindo conexão com uma determinada porta. Então, para estabelecer a conexão, você precisa qual é o Rust e qual é a porta. E vai ser enviado um pacote, um frame, contendo esse flag sim de sincronização e uma sequência. Um exemplo da Connection Request, que é o sim, sequência X. Só para dizer que é a sequência originada do Rust 1. Esse frame chega no Rust 2. Então, o Rust 2 tem que fazer o quê? Ele tem que confirmar aquela sequência que veio do Rust 1 e, ao mesmo tempo, pedir confirmação para essa resposta dele, que ele manda junto. Então, ele faz o quê? Ele reconhece X, que pede o reconhecimento de uma sequência dele. E isso não. Lógico que isso pode chegar no Rust de origem, aquilo que começou no Rust. E ele devolve os dados, mas, além disso, ele envia também o próximo da sequência X e o reconhecimento do ritmo que o Rust, que estava nesse termo de conexão, pediu. Assim estabeleceu a conexão. A gente viu que o protocolo TCP faz controle de fluxo, controle de erro, faz controle de congestionamento, controle de sessão, e ele precisa trocar alguns pacotes para que possa fazer isso. Então, esses pacotes, essas informações, são, por exemplo, para manter a atividade da conexão. Então, são utilizados ACKs para isso. Bom, aquele cenário da esquerda é quando a conexão foi bem sucedida. No caso da letra B, a tentativa de envio gerou um ID de conexão, um sequencial, o que a gente chama de sequencial repetido. Então, a repetição, ela pode, de alguma forma, causar problemas na mídia. O que pode efetivamente acontecer é, se você tiver uma tratativa para a repetição, o protocolo TCP pode suportar, dependendo da situação, ele pode não suportar essa repetição, ou ACK repetido. O que pode acontecer para que o ACK seja repetido? Ajuste de time-out pode estar fora, e ele pode também vir por rodas diferentes, caminhos diferentes. Uma das formas de gerar esse pacote repetido pode ser, até mesmo, algum mecanismo de rede repetido. Como, por exemplo, que você pode usar a corda de mídia, que é um recurso repetido. Ou você pode ter um switch, uma falha de equipamento repetido. E isso pode causar, principalmente, uma resposta errada para aquele segmento ou outro fragmento de risco. O que também pode acontecer é que, durante a tentativa de enviar esse pedido de conexão, ele pode não chegar em tempo, uma falha de rede, e aí você não consegue estabelecer conexão. E aí eu pergunto o seguinte, qual é o principal elemento que vai ajudar o TCP a detectar que teve uma falha de conexão? Qual que é a essência para detectar uma falha de conexão? A camada de Inácio tem um papel de controle de fluxo, e até mesmo de reparar que é o seguinte, a camada de Inácio manda um frame. Ela faz um check sum, uma camada de cálculo e descobre que aquele frame tem uma falha. E aí ela notifica para reenviar esse frame. Mas vamos imaginar o seguinte, que o frame chegou. O problema é que a informação não é consistente ou demorou demais. Se demorou demais, o timeout é que é um elemento do TCP para tratar esse problema de conexão. Então, as falhas de conexão podem acontecer na hora de estar enviando a transição. E pode ser também no momento que respondeu, uma CK repetida, e aí pode ter uma rejeição. Em outras palavras, a conexão estabelece esse módulo. Manda sim, e tem uma resposta de sim, um pedido de reconhecimento, e recebe um pedido de reconhecimento. E a partir daí todas as trocas de pacotes são consideradas em conexão. Desconectando. Então, para desconectar, a gente tem duas soluções. O modo brace, ou também chamado de modo tranquilo. Quando ocorre o gracioso, é a palavra do movimento. Acho que tranquilo também. É quando o Rust quer desconectar, envia o flex sim, e o outro confirma esse sim, pede reconhecimento e recebe o reconhecimento. É o fim. Então, de qualquer forma, é importante que esse processo de handshake na finalização da conexão também seja executado. Porque se ele não for executado, um dos Rusts, ou até mesmo os dois, podem entrar no cenário de ter que aguardar o timeout. E aguardar esse timeout pode significar paralisação de recurso. Exemplo, você tem um servidor web que é capaz de exportar mil conexões simultâneas. Mas, você teve algum problema de alguns Rusts que desconectaram abruptamente. Ou seja, sem estabelecer o handshake. Conclusão, o servidor só vai descobrir efetivamente que essas conexões foram perdidas por causa do timeout. Então, ele fica esperando. Se o timeout for longo, ele vai ficar por alguns segundos, considerando que ele tem uma ocupação de mil usuários. No entanto, somente 300 estão ativos. Os outros, você teve um tempo de perda aí que teve que esperar. Consequentemente, você vai ter um menor número de conexões. Então, você perde recurso se o handshake não conseguir finalizar a conexão. E ele pode acontecer em qualquer uma das vias. A gente pode dizer que são vias. E aqui nessa apresentação tem um exemplo que ocorreu na última via, na resposta. E em qualquer um dos momentos, você pode ter falha de desconexão. Aqui tem uma imagem que mostra o processo, digamos assim, de modo mais detalhado. Em resumo, isso que eu falei. E aqui tem um exemplo que vocês precisam, na prova, demonstrar o que sabe. Então, vai ter medo de wireshare para vocês reconhecerem, não talvez o handshake, mas outras informações que a gente utilizou nas práticas. Então, veja só. Um exemplo de conexão com o servidor. O cliente, 10.10.10.10.2, para o cliente. Ele poderia nos ver na prova assim ó. O Rust abaixo, com o IP privativo, estabeleceu ou não conexão com o servidor Wend. Como é que você vai saber que o Wend? Cola o pacote desse HPP. Como é que você vai saber se é privativo? Cola o começo do IP. Por isso que é importante a revisão do IP. Então, ele mandou sim para o servidor. E ele utilizou a porta 35637 e o sequencial 0. A porta de destino, 80. A segunda via, a resposta do servidor. Ele respondeu a sequência 0 com a confirmação ACK. Na verdade, o flag, ele utiliza um bit. Esse bit pode ter valores 0 ou 1. Então, um bit confirmado é quando você tem aquele bit. E a terceira via, é quando o cliente envia o reconhecimento do sequencial 1, aquele gerado pelo servidor, com o ACK, ou seja, flag positivo, reconhecendo, confirmando. Então, o L-Check resume aqui. HPP, ACK, sequência 1, ACK 1. Outras informações de janela para controle de fluxo, ou de congestionamento, também vão aparecer aqui no protocolo do L-Check. Bom, quando vocês normalmente têm que implementar a minha software, programar um dispositivo, como impressoras fiscais, balanças, leitores, e que você precisa trocar dados com esse dispositivo, geralmente são utilizados esses flags aí, para conexão. Então, como é que funciona? Você envia os dados para o equipamento. O equipamento os devolve um bit, um byte. Esse um byte, ele costuma mapear alguns bits, que são os chamados bits de controle. Esses bits de controle, normalmente, utilizam o bit ACK de reconhecimento. Então, você vê no manual desse equipamento, qual é esse bit? Utilizando funções de alteração de bit, AND, OR, EXOR, você consegue identificar se aquele bit é zero ou erro. E aí você consegue verificar, até mesmo nessas conexões com hardware, se aquela comunicação ocorreu com sucesso. É uma analogia aí ao que ocorre quando você utiliza essas flags de conexão. Dúvida, gente? Tranquilo? Tá agora? A ideia hoje é abordar a parte teórica. Amanhã nós vamos abordar a parte prática. Eu hoje fiz essa revisão lá embaixo, o pessoal coberta o período da prática, não no laboratório, mas demonstrando. Eles pediram que fosse assim por causa do rendimento. Eu também acho que quando eu estou mostrando aqui os recursos, é um pouquinho mais rápido, porque lá no laboratório, uma máquina não funciona, ou demora para todo mundo estabelecer conexão. Enfim, não é uma prática conforme a gente faz, é uma revisão. Amanhã a gente pode revisar o ACK, revisar o Windows e revisar o Windows, principalmente os controles de acesso. Agora, um pouquinho mais sobre a camada de transporte. Uma camada de transporte. O papel da camada de transporte. Comunicação entre processos. Esse processo pode ser um programa, um software, um serviço. A gente fala muito hoje de serviço. Mas é um recurso que está em processamento em determinada equipamento. Um hardware. Um computador, um dispositivo qualquer. A camada de transporte vai cuidar então, para que a troca de informações entre os processos ocorra de modo seguro e essencialmente econômico ou eficiente. Em outras palavras, a camada de transporte vai cuidar para que você consiga aproveitar ao máximo o seu recurso de rede. Esse recurso de rede pode ser a sua camada física em cima de rede sem fio, ou uma rede que você não tenha uma vazão boa, um transporte alto. E ela precisa, ao mesmo tempo, oferecer confiança. E essa confiança camada de transporte pode fazer a partir do protocolo que exige conexão. É o caso do TCP. E o que é importante também é que a camada de transporte é capaz de fazer isso independente de qual é a arquitetura ou qual é o conjunto que compreende as camadas interiores. Isto garante que o funcionamento vai ocorrer mesmo em plataformas diferentes. Exemplo, lembra que você assistiu o Firebird rodando o Windows e usando o cliente no Windows. Então, está existindo uma troca de informações entre o Rust Windows e o outro em Windows. Você poderia também estar rodando esse servidor Firebird em outra plataforma. Quer dizer que essa camada não depende das camadas inferiores. Ou seja, ela é capaz de resolver da mesma forma independente de qual seja. E ela vai utilizar algumas obrigações ou um processo de comunicação entre as aplicações que estão rodando. E a gente fala que é exatamente a troca de informações entre o processo. Por isso que você tem o número de portas. Sempre esse número de portas combinado com um dos protocolos da camada de transporte vão oferecer para o usuário da aplicação uma camada de comunicação que é o soquete. Então, o que é a camada de soquete? É a camada que implementa essa troca de informações aqui. E aí você tem essa área de transporte, na verdade, um access point, um ponto de acesso, para todos os serviços que são oferecidos. E o que é importante saber é que esse serviço tem a unidade própria de dados. Ou seja, o tamanho, a quantidade de dados que essa área de serviço é capaz de transportar não necessariamente será a mesma do protocolo. Como é motivo de ter uma divergência? Porque a camada de transporte vai encapsular, ou seja, ela vai transportar independente do protocolo que está sendo usado. Exemplo de um protocolo que precisa ser transportado. Ou seja, que você não tenha a implementação dele na camada de rede. Alguém se lembra de um protocolo que precisa ser transportado? Utilizando algum protocolo de transporte? Qualquer um. HTTP? FTP? Esses protocolos são protocolos lá na camada de aplicação. Estão lá em cima. Algum protocolo agora está abaixo da camada de transporte? Alguém se lembra de algum? Pelo menos um. Que não utiliza protocolo da camada de transporte. Dá um exemplo. ICMP, Internet Control Message Protocol, é o PIN. Ou seja, esse protocolo é um protocolo da camada de rede. Então, o ICMP é um protocolo dessa arquitetura do ICMP com o objetivo de auxiliar ou de orientar, enfim, de controlar a camada de rede. A camada de transporte vai prestar serviço para todos os protocolos que vieram desde a camada de aplicação. E ela vai ter que pegar essa informação que vem da camada superior e entregar no local onde a camada inferior tenha acesso. Para isso, eles utilizam as primitivas. Então, olha só aqui. A gente tem uma unidade de protocolo e tem uma unidade de serviço. Então, vamos dizer o seguinte. Essa unidade aqui corresponde à unidade da camada de transporte e essa aqui é do protocolo que ela está transportando. Então, olha só. Essas primitivas são, em essência, pedido, indicação, resposta e confirmação. Para resumir tudo isso, esta camada de transporte vai se comunicar com uma camada acima, exatamente a partir dessas operações. Pede, responde, confirma. Essas primitivas do serviço vão oferecer para a camada de transporte condições de realizar uma série de operações especiais com os dados. O que que pode acontecer? E aí, por isso que a gente viu essa questão da unidade de serviço e a unidade de protocolo. Veja bem. Quando o tamanho de uma, isso aqui é um conjunto de dados de serviço, que não é fixo, for maior que a unidade do protocolo, Então, essa unidade de serviço aqui vai ter que ser segmentada ou dividida. Em outras palavras, você tem um conjunto de dados para transportar que não vai caber naquele protocolo que você está usando. Você vai transportar usando determinado protocolo. Não cabe. Mas vai ter que fazer a segmentação. Quem faz essa segmentação? Eu falo, quem é que retalha os dados para que eles sejam transportados? É a camada de transporte. Por isso, é ela mesma. Do outro lado, do processo de vestido, do processo de vestido, Temos que tomar cuidado, porque a camada de transporte pode ser utilizada na comunicação local. Um exemplo de uso. Se vocês estiverem acessando uma aplicação web no próprio computador, Você não vai ter um interesse de ver diferente. Vai ter o mesmo. Pode ser local dusted. No entanto, esse processo não vai ocorrer. A aplicação, onde o usuário está imputando os dados, Está vindo lá da camada de aplicação, está descendo até a camada de transporte. Os processos, para que ela chegue de novo no processo, Que é o processo cliente ou o processo servidor, dependendo do caso. Isso não tem necessariamente que ser em outro computador. Mas vai acontecer esse processo de segmentação para dividir e concatenação para juntar. Em caso de falha, e isso ocorre só quando for o TCP, Lembra que o TCP estabelece conexão orientada, A conexão é o TCP, o SCDB também. Mas você tem esse processo aqui. Depois que você teve uma falha, Vai ser necessário fazer uma reassociação. Na verdade é porque você perdeu alguns segmentos. E a própria camada de transporte vai fazer isso para você. Não vai precisar que você codificar no seu software. Por isso que eu pedi para que vocês monitorassem lá os pacotes daquele software, Pedra, Tesouro e Papel. A ideia anteriormente era que vocês pudessem desenvolver o software. Como a maior parte das experiências de desenvolvimento metade assada conseguia desenvolver metade nova, Eu passei de forma diferente para que vocês verificassem como funciona e identificassem essa troca de pacotes. Vocês vão fazer uma atividade diferente com o trabalho de terceira etapa. E você pode ter também a multiplexação do emissor. O emissor vai precisar enviar por caminhos diferentes ou por conexões de rede diferentes. E é lógico que se isso ocorre você vai ter que ter uma recombinação. Esses dados vão passar por caminhos diferentes e a camada de transporte do outro lado vai fazer isso. Por que a camada de transporte é capaz de fazer isso? Quando você tem, por exemplo, transportado em outras conexões ou mais em uma conexão. Você pode ter duas interfaces de rede ou você pode ter caminhos diferentes de rede. A gente entende que a própria camada de transporte está tentando esse processo. E aí o protocolo que vai ser feito é um exemplo disso. Enumeração, você precisa de uma sequência, um identificador. Para qual unidade você precisa do identificador? Para a unidade do protocolo. Então cada protocolo tem um tamanho, tem um cabeçado e um conjunto de dados. Então a camada de transporte vai colocar uma sequência, um identificador para cada pedaço desse protocolo aqui até enviando. Enquanto chegar do outro lado ela vai ter que reciclizar. O que pode acontecer para tornar isso difícil? É quando você tiver algum problema associado a redes que tem uma capacidade diferente. Então em que situação isso ocorre? Você está conectado a um servidor externo na sua rede e a sua rede tem dois links. Um link lá de 20 megabits, que é o link principal onde tem centenas de usuários conectados. Mas também existe um outro link, que é um link alternativo, um link de backup. De um metro. Em um dado momento esse link de 20 megabits cai. Se você tiver o seu serviço configurado perfeitamente, você tinha esses dois links funcionando, o primeiro link caiu. Vai ter aí uma ordem, dependendo de como essa rede está configurada. Mas se você estiver utilizando resolução de nomes, um dos problemas que você pode ter é a resolução de nome errado. Ou seja, o servidor vai falar que o caminho A, que te leva a partir de uma rede de 20 megabits, é o caminho que chega. No entanto, esse pacote pode não chegar, vai haver uma notificação, os protocolos de roteamento vão cuidar disso. E vão identificar que houve uma falha na entrega desse pacote. E vai acontecer desses dados, em vez de passarem um determinado roteador, passarem para o outro. E quando eles passarem para o outro roteador, antes eles passavam uma velocidade boa. E agora eles têm um atraso. Então, se você tiver uma variação, você pode ter isso por um determinado tempo e a rede pode voltar a funcionar. Então, uma das tarefas aqui da camada de transporte é fazer essa resincronização, principalmente quando você tiver uma variação da vazão de banda. Então, esse cenário que eu expliquei é o famoso failover, que é você tratar uma falha e você geralmente combina isso com o balanceamento de carga. E é quando você tem limite, um nicho e você utiliza outro. Mas, são operações diferentes. Você tratar a falha e enviar para outro caminho. Ou você selecionar o que vai passar por um caminho ou outro para obter o melhor resultado. Ou o menor custo, em alguns casos. check-sum também é feito e esses parâmetros para que seja feito um check-sum estão associados ao protocolo. A gente vai ver de novo na revisão onde vai mostrando para a enxerga. Mas, em outras palavras, é o seguinte. Os protocolos possuem cabeçados. Os cabeçados são como se fossem campos lá numa tabela do Firebird, do MySQL ou numa planilha de Excel. Isso aqui é um conjunto de dados para cada fragmento. Os dados têm cada um uma funcionalidade. Por isso que a gente tem aí a sintaxe do protocolo. E olha o que vai acontecer. A partir de uma informação do próprio protocolo, da unidade do protocolo, vai sair de uma verificação. Então, no campo de controle, de erro, ou no campo de verificação do protocolo, tem uma informação que a camada vai fazer o cálculo quando chegar nos dados e vai confirmar com aquele valor, o check-sum, ou seja, uma soma de verificação, e ela pode detectar se houve um erro ou não. Então, a partir dele, ela pode fazer o controle de erro. Já era deslizante, é o controle de fluxo que a gente viu no TCP. Em outras palavras, foi aquela analogia que a gente fez lá da caixa d'água, para que você tenha uma reserva. E o principal objetivo é quando você tiver um atraso de processamento, ou quando está faltando uma sequência para completar aqui um conjunto de dados, as sequências que já chegaram têm que ser armazenadas durante o destino até aguardar a última que está faltando. A analogia é o seguinte, quem está acostumado a vir para a faculdade com ônibus, pode fazer uma coisa de hora. Se tiver faltando um ônibus, não vai. O sujeito encontrou a namorada, foi no carro dela, não avisou ninguém, então você está até duas horas, na madrugada, esperando o sujeito para ele. Por isso que você estabelece aí um conjunto de regras. Olha, você tem que chegar em tal hora, senão não vai. Então, da mesma forma, você pode ter uma janela definida, olha, se não tiver vazão suficiente, informe que é para mandar menos bytes. A gente viu isso naquele artigo do TCP. Referências congeladas. Prevenção após a liberação de conexão. O que eu gosto geralmente é quando você tiver uma vazão ou quando você tiver uma liberação de conexão, é aquela técnica que diz respeito a iniciar uma conexão enviando um volume menor de dados. E, à medida que for suportando, você vai aumentando o TCP e implementa isso automaticamente. Então, são todas operações realizadas na camada de transporte. A camada de transporte também oferece qualidade de serviço. Eu não vou tratar isso agora, porque depois é um capítulo lá adiante que a gente vai tratar sobre qualidade de serviço. E até mesmo como implementa, como que isso é configurável, por exemplo, no suíte, mapeamento de endereço, estabelecer conexão, multiplexação, segmentação e encatenação das unidades. Tudo o que a gente viu agora, anteriormente, sobre camada de transporte e o TCP que faz. Com relação de erros, é um resumo do que eu falei. Aqui nós temos alguns procedimentos aí, as classes, essas classes estão associadas ao que ocorre, as operações que ocorrem na camada de transporte e transporte, para cada operação, mas eu não vou cobrar nesse livro de vocês não, essa apresentação é um resumo do que a gente já viu. Outros protocolos. Eu não vou cobrar de vocês da mesma forma que o TCP. Eu considero que a essência dos protocolos é o TCP. O UDP é bem tranquilo, não faz quase nada, é fácil saber. O TCP faz muita coisa, é importante você saber. Os principais serviços estão nele. Mas a gente sabe que tem mais dois protocolos importantes, que são o SCTP, Streaming Contra Protocol, e o DCCP, Data Congestion Contra Protocol. Lembrem-se, esse DCCP, ele vem para resolver o problema de congestionamento que o UDP não tem. O UDP não trata com o congestionamento, ele faz a entrega o menor esforço, ele não está nem aí se o pacote não está chegando, em outras palavras. O DCCP é capaz de reconhecer o envio. O protocolo. Não sei quantas partes eu passei aqui. Aqui o TCP, é uma revisãozinha do TCP que eu coloquei junto, principalmente para servir de analogia. A questão de disciplina é esse conceito de streaming. Streaming, não se esqueçam nunca, eu acho que tem alguma coisa lá, talvez tenha um VOF lá para vocês marcaram o seu streaming, é aqui o mesmo manual. É uma sequência limitada e contínua de bytes. Então há um acordo de transmissão. Você pode ter um streaming para transmitir um vídeo. Você pode ter alguma indicação de que esse vídeo está sendo gerado e é contínuo, mas a camada de sessão precisa saber disso. Porque ela vai ter que gerenciar essa continuidade. Então, é diferente quando você está transmitindo um vídeo em real time, que se você perdeu alguma coisa, você ignora e continua transportando o que é recente. Quando você está transportando um vídeo, você precisa dele na íntegra. Se por acaso você perdeu parte dele, a camada de sessão tem que cuidar para que seja enviada a parte que está faltando e o arquivo fique completo. Marcos? Oi? Então, o que vai determinar isso é a vazão da rede. O protocolo TCP, quando ele inicia a transmissão, ele define um tamanho de janela de transporte de dados. E que, lógico, você pode ter aplicações concorrentes que podem fazer publicar isso. Se você não tiver problemas de concorrência ou se você não tiver problemas com sinal, então você não tem atraso, você está em uma transmissão constante. A partir do momento que ele identifica, ele vai enviar conforme você tem disponibilidade de link. Agora, o tamanho do pacote, na verdade, o tamanho da unidade, normalmente é definido como o menor do segmento, ou da quantidade de ramps que você tem. Em outras palavras, se você tem um gargada, um limitador, um que transporta um volume de dados menor, vai ser usada aquela unidade. A gente tem uma diferença aí só no IPv6. O IPv6, primeiro, sai procurando para ver qual que é o mínimo e depois ele vai utilizar essa unidade. O TCP vai fazer isso progressivamente. E um dos maiores problemas que o TCP vai causar é a fragmentação. Porque quando ele enviar um conjunto de dados muito grande e uma unidade de protocolo não suportar, tem que fragmentar. Fragmentar tem custo, porque tem alteração de fragmentação. Tem que ressequencializar, organizar tudo e enviar. É igualzinho que você transportar uma mercadoria para alguém utilizando um caminhão muito pequeno. Toda vez que chega uma caixa grande mais no caso do caminhão, você tem que trocar de caixa. Isso aí relaciona com aquele ativo que ela fez ou os novos técnicos? Sim, sim, exatamente. Exatamente. Esse é o processo que o protocolo define, o TCP. Só que tem uma questão associada a streaming, que é a seguinte. O que é, na verdade, o streaming? É uma sequência combinada de transporte. Você vai baixar uma imagem. Então, você tem o streaming. É uma sequência de dados ou sequência de frames, relativa ao mesmo conteúdo que está sendo transportado. Então, no Wireshark, você acha um desses pacotes. Você clica com o botão direito. Follow TCP streaming ou UDP streaming. O Wireshark vai capturar todos os frames que são do mesmo assunto, ou seja, da mesma sequência, e vai montar o conjunto. É como se eu conseguisse, é como se você conseguisse pegar uma caixa de brinquedos e pegar somente as peças de leve que montam um determinado brinquedo. Ele vai fazer a mesma coisa. Por que ele consegue fazer isso? Porque o streaming é uma sequencialização, uma identificação. Então, tem um número durante o transporte, identificando cada streaming. Então, o streaming é uma sequência combinada do que vai ser transportado. Assim, a gente vai fazer a mesma coisa, que eu falei para lá em casa. Se teve perda de pacote, no exemplo da mesma edição, quem resolve tudo é o timer. Ou seja, a partir do timer você consegue identificar o timeout, que é aquele tempo de transmissão limitador. Retransmissão adaptativa, ou seja, está associada ao temporizador Quando você tem um timeout muito pequeno ou muito grande, o TCCP tem que estar ajustado, tem um algoritmo para fazer isso. Controle de fluxo, tem a questão do bunker e da janela deslizante, que eu já falei. Aí o TCCP, vocês precisam abordar algumas coisinhas importantes dele. Eu já resolvi. Ele gera um fluxo não confiável com o ACK. E ele tem também uma coisa importante que vocês não esquecerem. É que ele tem, olha só, informe ao remetente os pacotes recebidos marcados com ECM. Esse ECM é uma notificação explícita, é para dizer que teve falta. Esse é o problema do UTP. O UTP você manda usando o UTP e não tem absolutamente nenhuma informação. O TCCP te avisa. Então ele notifica você. Ele tem, acho que tem um flag que avisa. Ele tem algumas outras características, mas aquelas que são repetidas no protocolo do TCCP, eu diria que não é o que eu vou me preocupar. Eu vou me preocupar essencialmente com essa característica dele, de notificação ou controle de congestionamento. E depois o outro protocolo é o streaming contra o protocolo. Também está sendo desenvolvido desde 2000, pelo IETF. Tem algumas RFCs ou request for comment, que são aqueles documentos rascunhos que definem como vai funcionar. E o que ele tem assim de espetacular, diferente? Estabelece o conceito de associação ou casamento de streaming em uma conexão. Multi-home, que é aquela característica que eu citei do peer-to-peer, que é você ter fontes ou origens diversas para um determinado ponto. Enfim, você pode receber o arquivo de diversos busts. E ele tem esse conceito aqui do chunk, que é um complemento, é outra parte dele. É como se você tivesse uma estratégia para minimizar o transporte do cabeçalho. No TCCP você vai ter sempre um cabeçalho na área de dados, cabeçalho na área de dados. O streaming contra o protocolo vai se melhorar. Bem parecido com o que a gente já viu no protocolo IP, versão 6. Aí essa é a imagem que associa ao SCTP, então a parte de cima e a ligação com o chunk. Que são essas áreas de dados complementares. A gente faz praticamente as mesmas coisas que o TCCP. Como eu já falei, fica importante saber nesses protocolos. Porque o TCCP é um parolinho, um parolinho, um parolinho, um parolinho. E esses outros aí... Então, esses protocolos, a maior parte dos cenários que você percebe esses protocolos, são montagens para fins de teste e pouquíssimos hardware e softwares. Por exemplo, eu não me lembro agora onde, mas eu já achei alguns exemplos de aplicações que transportam usando SCTP. Também já encontrei alguns artigos que fizeram testes em laboratório, utilizando implementações que compilavam o kernel do Windows, por exemplo. Ativando o funcionamento desses protocolos também. Então você pega a biblioteca, vai lá abaixo, e quando você vai compilar o kernel do Windows, você compila para que esse protocolo funcione. Agora, já existem... Aqui no Brasil eu não achei nada, eu tentei achar para vocês, porque eu sempre procuro. Antigamente, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, você não achava muita literatura dos protocolos. Agora isso começava a conhecer. O livro do Colossan já fala do SCTP, mas não fala do TCCP. Outros livros mais recentes falam. Então, o que você tem efetivamente funcionando? Tem alguns softwares que funcionam com esses protocolos. Por exemplo, a estação de segurança da Cisco ainda não dá suporte a esses protocolos. Então, como a Cisco é uma referência mundial em termos de equipamento, quando se fala que a Cisco ainda não tem, é como se ainda não existisse uma credibilidade deles. Agora, a gente não pode ignorar. Por quê? Primeiro, porque vocês são fortes candidatos a encontrar esses protocolos nos próximos anos. E outra coisa também, porque é o seguinte. Esses protocolos já estão sendo disseminados. Então, quando começar, por exemplo, a Linux com um flagzinho para você ativitar o funcionamento do SCTP, você já vai ter condições de utilizar. Aí, na hora que você for fazer a conexão, você vai ter que se preocupar com o firewall. Opa, que protocolo é esse aqui? A SCTP. Existem já soluções proprietárias, ou seja, algumas soluções só que já utilizam os dois. Lembrando que o DCCP é mais utilizado para redes multimídia. E o desempenho dele foi o melhor para transportar stream de rede multimídia ou transmissão real-time. Hoje, o que existe de melhor no mercado para transportar real-time é usando o protocolo UDP e uma implementação que fizeram de um protocolo chamado RDP, Real-Time Protocol. Esse protocolo é o que, na verdade? Dentro da área de dados do UDP, eles criaram um padrão de protocolo. Ou seja, em vez de você colocar simplesmente um pedaço do seu vídeo dentro do UDP, eles criaram um protocolo para colocar dentro da área de dados do UDP. Esse protocolo é o que vai tratar do protocolo. Esse protocolo padroniza a transmissão de streaming. Agora, o que acontece? Ele não tem garantia de entrega e ele não tem controle de planejamento. Por isso que eles desenvolveram outros protocolos. Tem coisas também que o SCTP desenvolveu na época, semelhante ao protocolo IPv6 e que você vai conseguir resolver sozinho com o IPv6. E aí você não vai precisar do SCTP. Bom, agora a camada de apresentação. Resumo rápido. Alguém tem tranquilidade para falar para que serve a camada de sessão? Um exemplo de uso da camada de sessão. Um exemplo de uso da camada de sessão. Coisa que vocês já usaram aqui. Eu coloquei um exemplo na aula. Você coloca o fileband para rodar. Qual o protocolo que o fileband utiliza? Lembra? PCP, né? PCP. Aí você vai lá e roda no Java, usando o JDBC, o cliente para conectar no Firebird. Quando você inicia o processo de comunicação com o servidor Firebird, você acha que existe a gente cheia de três dias? Vocês acham que tem? Tem? Tem, né? Eu uso a PCP, lógico. Tem gente cheia de três dias. A partir do momento que você estabeleceu a conexão, é iniciada uma sessão. Essa sessão é para transportar comandos SQL e dados. O cliente faz o seguinte, envia uma instrução SQL para o servidor. O servidor, quando recebeu essa instrução ou recebeu esse conjunto de dados indicando qual é o arquivo que é para abrir, qual é o usuário, enfim, informações que ele precisa para saber qual é o processo que ele tem que rodar para o servidor. O servidor, ele inicia então uma sessão. A gente vai chamar essa sessão de um conjunto de dados que você pode monitorar, que você sabe o que tem que fazer. Então você executa um comando SQL. Esse comando SQL é um protocolo de sessão. O que que acontece enquanto uma sessão está estabelecida no Firebird? É possível ir lá no servidor e saber se o media ainda está conectado? É. Por que que é possível? Porque a camada de sessão mantém o controle da atividade daquela conexão. e ela vai utilizar alguns frames ou alguns pacotes contendo flags do protocolo TCP, informando que ainda existe uma troca de informação. São os ACKs que o servidor troca com o cliente. Além disso, o cliente pode requisitar alguma informação no servidor ou estado do servidor. Isso vai ser uma característica já de implementação do próprio protocolo SQL, que é a camada de sessão. A camada de sessão também vai negociar ou vai tratar de alguma forma quando você tiver problemas com a entrega de um pedaço de dados. Houve uma falha. Ela precisa fazer essa notificação. Para conseguir fazer isso, ela tem dados estatísticos. Ou seja, tudo que foi transportado com o objetivo de atender a uma sessão, uma requisição de um cliente ou retorno do servidor, ela vai quantificando. E, existindo várias, ela precisa reportar. Então, ela tem que emitir relatórios de erro. Então, a camada de sessão cuida de tudo isso. Se não fosse a camada de sessão, o trabalho de comunicação seria igualzinho como vocês viram, pedra, tesouro e papel. Lembram do pedra, tesouro e papel? Vocês viram que, a partir do momento que estabelece uma conexão, cria-se um string, uma troca de informações entre o cliente e o servidor. Quem é que tem que controlar tudo isso? A camada de sessão? Você já consegue encontrar lá no CXR ou no Java, o recurso pronto para taxar essa sessão? Saber se a sessão está aberta, se a sessão está fechada, se está trocando informação, se está ativa. Se tiver problemas de comunicação, de entrega, por exemplo, enviou e não chegou, ou você tentou executar um comando e ele não funcionou. Você tem já essa troca de informação implementada? Não. Ping é um controle da camada de rede. Isso é MP, está na embaixo, antes do transporte. Agora nós estamos falando lá de cima da camada de transporte. Veja só, SQL é um protocolo da camada de sessão que já tem todas as regrinhas para você trocar dados utilizando SQL. Se você não tem isso implementado, você não está usando um protocolo da camada de sessão. O que você vai ter que fazer? Criar os seus comandos e controlar. O que você vai ter que fazer? Foi feito tudo na mão. Ou seja, o próprio desenvolvedor criou um protocolo para trocar informação. Então a camada de sessão faz troca de sessão, estabelecer a conexão, trocar os dados e encerrar. Sincronismo, que é o caso, por exemplo, de você ter alguma perda, um atraso, os diálogos e o relatório de erro. É a camada de sessão que consegue notificar ou reportar que houve uma desconexão ou uma perda de conexão. A bruta, que é o caso de você perder uma conexão. E a disciplinada ou graceful, quando ocorrer a troca dos flex por encher. A camada de sessão também cuida da questão de transmissão half-duplex. No modo half-duplex, o TCP permite um duplex. No caso de uma transmissão half-duplex, você pode ter um hardware na sua rede para a transmissão half-duplex. Não pode? Switch half-duplex. Quando você estiver programando alguma coisa, switch for half-duplex, vai mudar alguma coisa na programação? Você fez um programa lá em Java para comunicar com o servidor. Só que você colocou o switch e a half-duplex. Tem que mudar alguma coisa? Não tem. Por que não tem que mudar? Porque a camada de sessão já implementa um token que é como se fosse um passaporte para dizer o seguinte. Olha, você envia, você recebe, você envia, você recebe. Ela já cuida disso para você. Então ela consegue fazer esse tratamento. Ponto de sincronização, diálogo, etc. Tudo rápido. Revisão. Importante. Isso que eu já falei para tudo resumir aqui. Alguns protocolos aí da camada de sessão. RPC. Pessoal, vocês estão vendo o sistema distribuído? Sempre. Estão vendo? Agora vocês já sabem então o que é RPC. Chamada remota de procedimento. Você tem diversos rushes trabalhando. Você quer que ele faça alguma coisa para você. Uma chamada de RPC. Você tem que ter controle de acesso. O usuário que pode ter acesso a esse recurso do sistema operacional. Você vai mandar uma instrução fit para processar. Ele faz o processamento e te devolve. Usando o RPC que você consegue, por exemplo, Um ambiente de virtualização. Espalhar o que tem que ser processado para diversos equipamentos. Para diversos equipamentos. O processo aí para mim que eu preciso. Ok? Aí o SQL é um NFS. O NFS também configura como um protocolo da camada de obrigação. O NFS é para você acessar o sistema de arquivo em rede. Para você, aqui é o protocolo errado. NetBIOS. NetBIOS é um protocolo criado pela Microsoft. Se for, não sei se for criado pela Microsoft. Porque a Microsoft, às vezes, não cria naquela companhia. Mas é um protocolo utilizado nas versões mais antigas do Windows. Então lá no Windows 3.11, por exemplo, Era comum você conectar os equipamentos utilizando cabos quadriciais. Não tinha aquele P terminador do cabo quadricial se ligado ao equipamento. A hora que você ia instanciar e fazer a sua rede funcionar, Você tinha que dar um nome para o computador. Rust name. E um nome para o computador. Como para você ver esse Rust name, E ativando o protocolo NetBI, Automaticamente você conseguia fazer com que os computadores trocassem a informação. E aí eu pergunto, tem endereço do P? Tem? Não. Não tem endereço do P. Você utiliza os nomes de Rust. Quem é que consegue tratar e identificar os phrases que têm que ser trocados? Porque esse protocolo já implementa uma publicação para esse fim. E aí tem também AppleTalk e DeckNet. Alguns exemplos. A Microsoft pode desenvolver um serviço de Wins, Que é um serviço de nomes também para utilizar na rede local, Mas é aí que você vai endereçar para o endereço do P. E que às vezes até algum motivo de algumas dores de cabeça Para administradores de rede. Quando você tem problemas, Na eleição dos servidores do Wins ou na atualização, É o motivo clássico de você ir lá no ambiente de rede e não aparecer todos os computadores. É porque o Wins não está sabendo quem é quem. Em alguns casos aí você precisa forçar a reinicialização. Uma forma de resolver isso é você configurar o DNS local. Camada de apresentação. Só a camada de apresentação é importante, Chico. Por que você pode trabalhar em plataformas diferentes? Exemplo. O Linux e o Windows. Então já tem um exemplo aqui daquele arquivo texto. O arquivo ASCII, que é um padrão americano de codificação para trocar informações. Ou seja, é um arquivo de intercâmbio. Ele tem um conjunto de caracteres mais simples e alguns controles de fluxo. O controle de fluxo clássico do arquivo ASCII é a mudança de linha ou a representação que você está em outra linha. Em outras palavras, é o conjunto do Caractere 10 e Caractere 13. Que indica, ou seja, uma informação a mais que é colocada para indicar o final de linha. Esse Caractere, ele está associado ao equipamento ou a plataforma que você está utilizando. Por isso que vai acontecer o seguinte. Se você abrir o bloco de notas, digitará uma série de linhas, declarando enter. Isso acontece quando você está criando, por exemplo, um arquivo de lote. que a gente viu, aquele arquivo que executa as instruções em sequência. Você está criando um arquivo de lote no bloco de notas. Vai lá e salva. Salva esse arquivo e copia para o Windows. Você transporta ele para o Windows, sem fazer a conversão do padrão de KFPS. Normalmente você faz isso quando você... Exemplo, você pega o arquivo... Um exemplo que você não vai passar por esse processo de rede. Você pega o arquivo que você criou no Windows. E gravou lá no... NTFS ou FAT32 para aquele sistema de arquivo. É aquele que está nos documentos que eu coloquei aqui de leitura para vocês. Diz respeito a rede Windows. E você salvou esse arquivo. Depois você foi lá no Windows e abriu esse arquivo que foi gravado lá no Windows. Embora você tenha colocado uma codificação para representar a mudança de linha. Você abre a rede do Windows e não tem necessariamente uma mudança de linha. Mas tem um indicativo que você colocou uma marca de mudança de linha ali. Alguns editores do Windows vão mostrar um TIL. Um circunflexo, na verdade. E a letra M. Que é o símbolo do CTRL M. Que você utilizou quando você pressionou Enter. Você sabia, né? Então, CTRL M é Enter. Como se você tiver da Enter, você usa o CTRL M. É uma forma de você enviar o Enter. Então, quando houver mudança de plataforma, se não existir o trabalho da camada de sessão, você não vai ter essa tradução. Essa tradução diz respeito à sintaxe do equipamento, ou à sintaxe física. Não é a abstrata. É a real. É a do hardware. Então, um dos principais papéis é essa aí. A sintaxe abstrata. Vamos dar um exemplo. Alguém quer dar um exemplo de sintaxe abstrata para um arquivo ASCII? O arquivo ASCII? Pode ser um txtxt. Alguém quer se arriscar em dar um exemplo de um arquivo ASCII? Muito utilizado por intercâmbio de dados? Ninguém? Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é um arquivo de intercâmbio. Ele é um arquivo de intercâmbio. Você gera o arquivo que se integra no Linux ou no Linux, tudo faz. Você vai conseguir fazer ele chegar lá no servidor que vai processar. Ele... Ele utiliza ASCII. Então, os caracteres ASCII vão estar lá dentro. As letrinhas e os números em outras palavras. E alguns caracteres especiais. É... Esse arquivo... Ele poderia ter um formato ou um significado diferente. Concorda? A gente sabe que um arquivo ASCII comum só tem um enter, um indicador de mudança de linha. Mais nada. O resto é o próprio dado. Então, ele está transportando os dados juntos e simplesmente um enter que é um controle de fluxo para mudar a linha. Agora, o que é que desenvolveu-se ultimamente como forma de transporte de dados multiplataformas se juntando com o Windows e o Windows? O Windows... O Windows... O Windows... Ou até mesmo plataformas móveis ou sistemas operacionais móveis. Então, dá um exemplo de um formato de arquivo que suporta isso. Alguém se arrede? Osete? XML. O que é um arquivo XML? É também um arquivo ASCII ou não? É um arquivo ASCII. E o que é que mudou nesse arquivo? A parte abstrata. Criaram as tags para indicar onde as coisas começam e onde as coisas terminam. E também a hierarquia das coisas. Quem é filho de quem? Mas, tecnicamente falando, em termos de hardware, de plataforma, de sistema operacional, também é um arquivo ASCII. Então, não tem mudança concreta. Só tem mudança abstrata. Entendeu essa questão de concreto e abstrato? O concreto está associado ao hardware. A gente não precisa falar necessariamente ao hardware. Mas há um conjunto de hardware só que o sistema operacional é importante nesse processo. A parte abstrata diz respeito à lógica que você utiliza para organizar os dados. Ou seja, o significado das informações que estão dentro do arquivo. Então, quando você manda um arquivo texto ASCII com o nome de uma pessoa, você simplesmente vai abrir o bloco de notas. Você abre o bloco de notas e manda o nome. Deixa eu colocar o nome assim. Marcel, mandou só isso. Nem deu erro. Se você mandou um arquivo texto ASCII, está assim. Para você mandar a mesma coisa usando XML, além do cabeçalho para indicar com XML, você vai mandar assim. Em HTML, você também vai usar ASCII, mas a orientação que você vai mandar é para o browser. Olha o browser, faz isso, faz aqui, faz aqui outro. Neste caso, você está dizendo para o outro software que vai dentro. É o seguinte, estou te mandando aí dentro dessas tags o nome. E quando você envia esse arquivo, utilizando o formato XML, se alguém te perguntar o que você mandou, se diz assim, eu mandei o nome do parcel. tanto com as tags, quanto sem as tags. As tags fazem parte do significado. Então, você não diz o seguinte, eu mandei a tag nome do parcel e a tag, e o final de tag nome. Você não precisa dizer isso, porque isso faz parte da abstração do significado daquilo. Quem é que cuida disso? A camada de apresentação. A camada de apresentação, então, ela é capaz de definir a estratégia de comunicação com base no formato dos dados. Então, um exemplo. A camada de apresentação saberá com base no tipo de dado que está sendo transportado, mais especificamente que a gente chama de protocolos de apresentação, que são os formatos dos arquivos, ela saberá qual é a melhor técnica de validação do arquivo. No caso de um arquivo ASCII, o que você poderia utilizar para validar? Você poderia validar a quantidade de caracteres que estão sendo enviados entre cada enter. No caso de você desenvolver aplicações para banco, existe um padrão chamado KNAB, que foi definido pela fibra banco. Esse padrão KNAB tem linhas de tamanhos determinados. Quando vai haver uma validação, eu valido para ver se tem todos os caracteres. Por exemplo, tem 200 ou tem 400. E aí ele já validou. Agora, você acha que essa mesma técnica funcionaria no caso de enviar um arquivo binário? Por exemplo, você pega o calc exe e vai mandar essa mesma técnica, vai garantir que o arquivo é a mesma coisa? Não. Então, uma das formas de validar um arquivo binário, no caso, uma imagem que vocês baixam ISO, vocês baixam ISO para instalar o Windows. O que é que vocês usam como técnica para validar seu arquivo é o mesmo? Alguém se lembra de uma técnica que é feita para isso? Normalmente, você vai baixar um arquivo e está indicativo. Baixa o Windows para vocês verem. Tem lá embaixo, ó. MD5 para o arquivo. O MD5 é um cálculo que se faz considerando todos os bytes, inclusive a posição dele. Por exemplo, tem um byte lá que representa uma instrução F e tem a instrução que é zero e mais no código. Se inverter de posição, já tem outro significado. Então, o MD5 vai ter que fazer um cálculo dessa forma. A posição vai influenciar o resultado. Então, se você pegar um arquivo binário, aquele que você compilou, e se você for registrar esse software, exemplo, para você utilizar o emissor de ponto fiscal, você vai homologar o software e o MD5 dele. Para quê? Para dizer o seguinte, o arquivo que foi homologado é aquele que se eu processar o MD5 vai dar esse resultado. Então, se eu mudar, então não serve. Então, quando você vai transportar um arquivo binário, a validação é complexa. Quando você vai transportar um arquivo de interdump, a validação é menos complexa. Além de outras coisas, por exemplo, durante a transmissão de um arquivo ASCII normal, o conjunto de caracteres é bem menor, mas limitado. Naturalmente, você pode utilizar outros caracteres para controle de fluxo. Quando você estiver fazendo o transporte do ASCII, você tem determinados caracteres válidos. Então, qualquer ocorrência de um caráter fora daquele padrão, houve uma falha de transmissão, porque o caráter não seria permitido. Então, a camada de apresentação cumpre o papel de utilizar esses formatos de arquivo para validar e oferecer um transporte com uma comunicação mais eficiente. Então, é a sintaxe de transferência, que vai depender de como o dado está organizado, ou seja, o protocolo, e não depende do hardware, tem que funcionar para todos. Então, multiplataforma ou intercâmbio multiplataforma é funcional graças à camada de apresentação. Exemplos. JPEG, o ASCII que eu falei, o ABCDIC, que é uma extensão para dívidos binários, no caso, decimal. TIP, formato de imagem, GIF, PITO, JPEG e muitos outros, BPP, muitos de vocês veem por aí. Bom, a camada de aplicação, ela provê o ambiente para você desenvolver. Poucas palavras. É a camada de aplicação que você escolhe, por exemplo, como será implementada a segurança dos dados. Gente, não confunda a segurança dos dados com a segurança do protocolo. Eu estou falando agora do conteúdo que está lá dentro, você está garantido ou não. É na camada de aplicação que você decide. E você também define como será o diálogo. Você pode, por exemplo, forçar uma comunicação em modo half-duplex, mesmo que você tenha todo o conjunto funcionando em full-duplex. Então, essas prerrogativas de você determinar como vai ser o processo de transmissão, a qualidade, está disponível nas camadas de aplicação, a partir dos seus protocolos. Então, alguns protocolos aí, padrão de correio eletrônico, transferência de arquivos, serviço de diretório, gerencialmente de rede. E alguns protocolos mais recentes, nem tanto assim, Telnet, Telnet para controlar um computador remoto, sem criptografia, com wire-shark, você descobre o momento que está sendo usado. SSH, é a mesma coisa, mas criptografia, amanhã eu mostro para vocês a diferença, do wire-shark, HTTP, protocolo aí para transferência de texto na web, FTP, EFS e SNMP, não confunda com ICMP, Internet control message protocolo, é um protocolo da camada de rede, para controlar as mensagens do IP, principalmente notificar com o dbg e a 307, a gente viu tudo isso do dbg4 e o dbg6. O SNMP é um protocolo da camada de aplicação, que funciona para você gerenciar a rede, E ele implementa Troca de mensagens com os dispositivos E até mesmo em versões mais recentes A possibilidade de você reiniciar um dispositivo Mudar alguma configuração dele Utilizando esse FP Simple Network Management Protocol Pessoal, essa é a parte Teórica da prova Lembrando que tem aqui um roteiro para o Linux A gente vai ver amanhã Um roteiro para o Windows Também vou mostrar um pouco amanhã Mas no caso do Windows Tem aqui esse complemento Em caso de tudo Vocês vão ver como é que funciona o compartilhamento Como é que funciona Segurança Criação de grupos, usuários Vale a pena fazer essa leitura Funcionamento do TCP Dispensa comentário Cai Mas é aquilo que a gente já resolveu em sala E a gente É isso, eu dou em sala Essas leituras vão ajudar vocês Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau